Que programa soturno, não é? O programa é tão soturno que chegou um e-mail pra gente aqui da Patrícia Amaral, que pergunta o seguinte Marcelo e Quiabo, o que é soturno? Eu não sei, vocês estão falando de soturno Eu vim procurar aqui no dicionário e eu descobri, Quiabo, que o dicionário vicia a gente Porque olha aqui, vamos ver, soturno, soturno, lúgubre, o que você faz? Vai pro lúgubre Aí quando chega no lúgubre, ele fica te viciando, aí quando você chega no lúgubre, soturno Aí o que tu faz? Vai pro soturno, aí tu vê soturno, lúgubre, aí tu vai pro lúgubre, é soturno Ah, você se perde, né? Ah, não, mas tem que arrumar o que fazer, ao invés de ficar vendo esse cenário É, agora o que ele quer dizer Quiabo, vamos ver o que ele diz do Quiabo aqui, eu tô muito curioso Qui, Quiabada, Quiabe, Quiabo, Quiabo Fruto cônico, você é uma fruta Que é essa aqui? Que fato de respeito? Em forma de cone, agora veja só Fruto cônico, verde e peludo Ah, isso é só mesmo, essa peludão aqui, ó Produzido pelo quiabeiro comum Tem variação, quiabo azedo, quiabo cheiroso, que coisa Quiabo de espinho, é uma coisa incrível mesmo Ah, agora, eu tava falando da noite, né, essa coisa Tendemos mandar um abraço pro Otávio Mesquita, né, que é uma figura da noite, né? Lógico, como você entendeu? Grande Otávio Mesquita, grande aquele Goulart de Andrade Goulart de Andrade, rapaz, o que que você sabe do Goulart de Andrade? Ah, rapaz, eu sei que ele fazia assim Vé comigo Vé comigo Só que se fosse a rua, eu estaria cometendo um erro, mas é minha casa, depois eu vou recolher, tá? Não, 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 fica tranquilo Tem bicho que só sai à noite, sabia? É Tipo morcego, só frequenta à noite Coruja, o travesti também É E o William Wack, né, o apresentador do Jornal da Globo Que parece que ele saiu da tumba, o William Wack, né? Que loucura Você liga pra casa dele e fala assim Oi, por favor, o William Wack está Não, não, o William tá tomando sangue Banho Tomando banho É É, banho Né? Quem vive na noite também é o Billy Corgan, rapaz Que é esse aí? É, o cara dos Meshim Pamp Que fez aquela música lá Me only come out at night Tô ligado, muito legal Agora, a pior coisa da madrugada pra mim O que mais me deprime São aqueles programas arrendados Quando uma emissora de televisão Aluga o seu espaço Pra um mané fazer qualquer coisa Então rolam sempre aqueles programas assim Vamos lá, gente Bota a imagem aqui na tela Bota aqui do lado Quantos triângulos tem na imagem ao lado? Música, Kiabo, de mistério Quantos triângulos tem? Olha, eu quero muito que você ganhe esse prêmio Olha, gente É um prêmio de mil e duzentos reais Mil e duzentos Gente, você pode comprar uma calça jeans com esse dinheiro Olha aí Respondem Quantos triângulos tem aqui do lado? O tempo tá acabando Três Dois Pare o tempo Parei o tempo Parei o tempo Eu parei o tempo Olha, eu tô maluco, hein? Não é mais mil e duzentos Agora mil trezentos e cinquenta reais Enlouqueci Mil trezentos e cinquenta reais Com esse dinheiro você pode ir pra Manaus e voltar de ônibus Olha que bom Que loucura Vou soltar o tempo de novo Temos uma ligação Temos uma ligação Alô? Alô? Quem tá falando? É o Jonathan Ô Jonathan, você pode diminuir um pouco o volume do seu televisor? Tá bom, Marcelo Obrigado Jonathan Quantos triângulos tem na imagem ao lado? É dezessete Ah, que pena Que é um burro Que pena Era um só Ninguém ganhou A produção fica com os mil trezentos e cinquenta reais Vamos fazer aquela festa Que nós vamos gastar agora no nightclub No jantar 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 Não dá, né? Pelo amor de Deus Esses programas tão enganando a gente Peraí O cara que liga é um cara da produção que fica rindo lá Tipo E os otários tudo fazendo quiz pelo telefone Assim, ah Qual a capital da sua é? Estocolmo E nunca consegue nada Brincadeira isso, viu? Concurso cultural Ah, é